Olá, meninas e meninas! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, vamos ver memes de K-pop. Eu escolhi alguns memes aqui e a gente vai ver juntos, a gente vai ir junto e a gente vai falar deles juntos, beleza? Vamos lá pro primeiro meme. Espero que a gente se identifique com esses memes, tá, gente? Porque o que eu vi é que eu me identifiquei bastante. O primeiro... O primeiro meme é... Quarto bemestre chegou. Minha professora, meus amigos, eu. Help. Desse jeitinho mesmo, gente. Eu tô ferrada na minha escola, porque assim, né? Tá muito difícil. Tá muito difícil estudar. Tá muito difícil pensar. Nossa, eu quero tirar 10 nessa prova e você chega lá e você tira o quê? Dois. É dois que nós tira. Segundo meme. Teihang agindo como se nunca tivesse beijado o Rosso Gomes. Verdade, né? Até parece que o Teihang nunca beijou o Rosso Gomes. Duas vezes, gente. Duas vezes eles se beijaram. Duas. Uma por engano e uma por causa que teve uma brincadeira lá. Eles deram um beijinho e eu fiquei tipo... Meu B-Hope tá vivo. B-Hope é real. O terceiro meme é... Quando a pessoa diz que gosta do BTS. Quando ela diz que o baile dela é o mesmo que o meu. Desse jeitinho mesmo. Gente, pode ser muito beijadeira, mas eu tenho muitos ciúmes do Jungkook. Eu não sei porquê. Tipo, eu não tenho ciúmes dele com as pessoas, sabe? Eu tenho ciúmes dele com os outros membros. Eu tenho ciúmes dele com o Teihang. Mas tipo, eu sei que eles são amigos. Mas eu tenho ciúmes dele com o Teihang. É bobeira, é bobeira. Mas eu tenho ciúmes dele. Tipo, eu tenho ciúmes quando eu apresento o K-Pop pra uma pessoa. Aí a pessoa fala... Dois dias e já começa a falar que sabe tudo sobre eles. Eu fico tipo... Legal. Bacana. De boa. Gente, o terceiro meme é... Os coreanos é tudo veado. Um veado saudável desse bicho. Verdade, né? Todo mundo fala que coreano é veado. Que coreano não é veado, gente. Vocês não sabem da vida particular deles. Como que vocês já falam que eles são veados? Me diz. Eles não têm lógica. Não têm lógica. Ai, gente, o segundo meme é... Amiga, lá vem o bolso. Sensualiza pra ver se ele nota. Tá, vou tentar. O Jungkook me representando, gente. Não tenho crush, mas... Ele está me representando quando eu tenho algum crush. O outro meme é... O outro meme é... Como o BTS é? Como as armas enxergam? Concordo plenamente. Eles são umas crianças. São uns bebês. Eles não cresceram ainda. Pra mim, eles estão no berçário ainda. Porque eles são umas criancinhas. Tudo tem cara de bebê pra mim ali. O outro membro é... O outro membro... O outro meme é... Quando me acordam cedo e ainda querem me ver de bom humor. A cada demência... Verdade, hein? Eu chego na escola, se a pessoa me dá bom dia, eu fico quieta. Eu não vou responder a pessoa, porque eu sou de mau humor. Eu acordei cedo pra ir pra escola. Quem acorda cedo pra ir pra escola? Ninguém acorda cedo pra ir pra escola. Todo mundo acorda, mas... Qual a necessidade de ir cedo pra escola? Eu podia estudar de tarde. Mas não, eu vou lá e estudo demais, não. Ainda tem que ver pessoas. Sair na rua, olhar pra galera das pessoas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quero ficar em casa, isolada do mundo, do universo, se precisar. O meme é... Aprenda com o de roupa e a ser uma pessoa super modesta. Você está bonito hoje. Eu sempre sou bonita. Esse meme me representa muito, gente. Eu juro pra vocês. Tipo, eu tenho... Eu falo isso pra todo mundo, que eu conheço. Tipo, que eu tenho intimidade. Aí a pessoa fala assim... Eu sei. Eu sou sempre linda. Eu falo desse jeito, gente. Pode ter certeza. Eu sou muito... Tipo... Eu sou muito narcisista. Todo mundo fala que eu sou narcisista, mas é só... Muito... Muito amor por mim mesmo, gente. Tem que se amar. Se não se amar, quem vai amar você, né? Tem que se amar primeiro. O outro meme é... Como eu vejo... O que eu vejo? O que meus amigos veem? Desse jeito mesmo. Mano, eu vou esclarecer uma coisa pra vocês. Eles não são iguais. Eles são diferentes. Não é só porque eles têm olho puxadinho e lindos, maravilhosos, que eles são idênticos. É só você pegar um tele de cada um que você vai conseguir diferenciar. É tão fácil. O outro meme é... Você sabe falar coreano? Sim. Então fala aí. O que você disse? Olá, prazer em te conhecer. Nossa, que legal. Você sabe mesmo, hein? Sabe de nada. Gente, quando me perguntam coreano, eu falo tipo... Eu falo desse jeito. Tipo, a pessoa fala... Nossa, você é uma fluente coreano, né? Gente, elas não falam isso. Ela fala assim... Você não falou nada, né? Aí eu... Não, eu só falei oi. É tipo, desse jeito. Vamos lá. Você só sabe ouvir esses coreanos. Melhor que eu ouvi você falando. Toma! Devia ter ficado sem essa. Devia ter ficado sem essa. Nossa, eu vou usar bastante isso. Tá, o outro meme é... A vergonha ali é desse tamanho, ó. Desse tamanho. Exatamente. Esse meme representa todos nós. Não estamos vergonhando a cara e passamos vergonha em todo lugar. O próximo meme é... Tá vendo? É por isso que o mundo não vai pra frente. Gente, e se eu falar que minha mãe fala isso? Sempre. Vocês vão acreditar em mim? Ela usa essa frase pra tudo. Pra tudo. Tipo, pra tudo mesmo. Ela usa essa frase pra tudo. Quanto é lugar. Tipo, a pessoa está sendo errada. Viu? É por isso que o mundo não vai pra frente. Ela fala desse jeito. E é muito engraçado. O próximo meme é... Aquele momento que o Hot tá pesado. Isso é muito eu na fanfics que eu leio, gente. Tipo, quando o Hot tá pesado eu fico tipo... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, pra quem não sabe, eu leio o fanfic, tá? Então, quem quiser me digitar, não fique que comente aí nos comentários que eu leio. Próximo meme é... Quando entra um asiático na sua sala? Agora sim, eu venho todos os dias. Finalmente uma salvação pra essa sala. Opa! Gente, não tem nenhum asiático na minha sala. E nem na minha escola. Então, eu fico tipo... Tinha um ano passado, né? Mas ele mandou. Ninguém precisa saber disso. Próximo meme é... Quando eu não entendo o que tá escrito no quadro? Gente, exatamente. Esses dias eu não tô enxergando nada no quadro. Eu não sei se é por causa da luz. Ou se é porque minha vista tá muito ruim. Mas eu não consigo enxergar mais nada no quadro. Eu tenho que sentar lá na frente. Hoje, por exemplo, eu sentei lá na frente. Não tava enxergando nada. O próximo meme é... Quando a amiga tá feliz ou não? Morta! Sai de cima de mim e sou peste. Porque não é peste, não é pesada. Eu e minha amiga Maria. Porque a gente é assim. Ela tá muito feliz e eu tô tipo... Não encosta em mim. Eu não estou pra papo hoje. É desse jeito. Juro, gente. Se alguém me deixar irritada, eu não falo com ninguém. Eu fico com muita... Eu fico com uma cara emburrada. Porque eu não falo com ninguém. Eu fico, tipo... Eu fico desse jeito. E é incrível. Isso é tão rápido. Não me deixem estressada, ok? Porque eu fico muito chata. Eu sou chata naturalmente. Imagina? Irritada. O próximo meme é... Por um momento, Terangue esqueceu que era... Por um momento, Terangue esqueceu que era asiático. Gente, coitadinho do meu pai. Eles não falam isso dele. Nunca façam isso na frente de um coreano, de um japonês, de qualquer asiático, tá, gente? Isso ofende pra caramba. A gente pode não saber, mas ofende. E o Terangue é meio doidinho, né? Então ele fez isso por graça. Ele queria ser o Pikachu. E o último meme, que é... O que vocês têm que colocar nesses comentários é... Adoro! Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses memes. Se vocês quiserem que eu peguei outros memes pra gente compartilhar aqui, se entender... Escrevem, comentem nos comentários, tudo bem? Que eu faço outro vídeo desse tipo. Então, escrevem nos comentários desse vídeo. Adoro! Beleza? Gente, então é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo. Comentem, compartilhem com os amigos que ajudam bastante a minha pessoa, tudo bem? Tchau!